Você já ficou em uma parada de ônibus sem ter a ideia de quanto tempo teria que esperar? Olha, isso está com os dias contados, pelo menos em Passo Fundo. É que a Coleurbi, empresa com mais linhas na cidade, criou um aplicativo. É o Meu Ônibus. Olha só como funciona. A partir de agora, quem está na parada de ônibus, em casa ou qualquer lugar com internet pode ter acesso às rotas e linhas de ônibus urbanos de Passo Fundo. A maior empresa da cidade acaba de lançar em forma ainda de protótipo o aplicativo Meu Ônibus Coleurbi. Onde ele estiver, ele tenha mais ou menos a noção do horário que o ônibus vai passar ali no ponto para que ele consiga se organizar e ter uma melhor ideia de horário. O ônibus tem GPS também? O ônibus tem GPS também. Foi feita a implantação em quase 100% da nossa frota. Quase todos os nossos ônibus existem em GPS. E a gente consegue fazer o monitoramento também dos ônibus. E a pessoa tem que ter uma internet de dados para funcionar, né? Sim, é preciso ter a internet de dados no celular da pessoa e o GPS do celular está ativo. Para utilizar o serviço é muito simples. É só colocar o nome do aplicativo. Ele funciona tanto no sistema iOS quanto Android. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.